Isso de vez em quando. Se aqui, olha, não quero barulho, não quero pulo, aqui é quietinho. Você vai ministrar sete dias sobre a unção, pentecoste e arrebatamento. Não tira o microfone, não se balança. Aí ele diz assim pra mim, tá vendo esse microfone? Diz, tô. Paguei 28 mil dólares pra banhar todo ele em ouro. E você não babe nele, tá ouvindo? Eu disse, quantos dias quando eu tenho que ficar aqui? Ele disse, sete. Preguei o primeiro dia amarrado, irmão. A Assembleia não se segura, irmão. Não. Se o padre Marcelo não se segura mais, vai tentar me segurar, irmão. Você passa de frente os carismáticos, irmão. Tem igreja carismática que tá mais pentecostal do que algumas que dizem que é pentecostal. Eles tão lá, nem ando voando nesse lugar. E tem umas que dizem que é pentecostal, você entra dentro dela, irmão. O pernilongo fala assim, ó. Hum. Alguma coisa tá errada. Eu sei que diante de Deus tem algo que Deus tá olhando e dizendo, tá errada alguma coisa aí. Preguei o primeiro dia. Preguei o segundo. Preguei o terceiro. No quarto fiquei angustiado. Liguei pra esposa. Disse, eu vou voltar pra casa. Não dá mais. Isso aqui é uma prisão. Não tem poder. Não pode dar glória. Quando eu fiquei assim, porque quando o preto igual eu fica vermelho, ou tá com muita raiva, ou muita unção. Mas era o são. Eu olhei pra ele, ele fez. Mandou me controlar. No quinto dia, eu orei de madrugada e disse, Deus, é tudo ou nada. Eu nunca passei vergonha. Meu pastor nunca me fez passar vergonha. E agora se vai um chupento, vai fazer eu passar vergonha. Vai nada. Eu vou voar no gogó dele, vou profetizar na cabeça dele. Quer ver o negócio? Eu vou dar lugar. Deus vai estar na minha vida pra fazer milagre. Oh, meu Deus. Quem acredita no poder de Deus, levante a mão e manda um glória gostoso pra Jesus. Aí fui pregando a palavra, pregando a palavra. E a palavra quebranta, coração, a palavra móia, a palavra consola, a palavra renova, a palavra da vida. Lá no meio da igreja, uma senhora aparentando mais ou menos, como assim? Parecida com a irmã Zilda, aquela irmã que temos aqui. Cabelos brancos, levantou a mão e batia palma. Batia palma. Aí eu escutei quando ele disse assim pras obreiras. 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 Socorra a velha, obreira. Socorre. E a velhinha batendo palma. Aí a obreira, na hora que segurou nela, pegou também. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele chamou duas obreiras e disse, vai lá, acorde, tem coisa errada. E uma gritou no meio da igreja, não é errada não. A língua que esse pastor fala, ela está falando. Jesus batizou. O poder de Deus não faz mal para ninguém. Jesus batizou a velhinha, batizou duas obreiras. Ele olhou para mim, puxou meu paletor, rasgou um pedaço do meu paletor. E disse, pega, leva. Quando ele disse, pega, leva. Jesus disse, olha, o tempo é teu. Pegou o largamento, tinha a mão na cabeça dele. Joguei-me em cima da cadeira dele e disse, receba do que há em mim. Eu disse, ele agora vai me matar, quer ver? Aí me fiz de doido, dei um carreirão lá para o lado do diálogo. Quando eu olhei, ele estava aqui com o lencinho chorando. Operando Deus, quem perderá? Deus não habita no meio de cemitério. Profetiza Ezequiel. Ressuscita! Tem fogo aí, irmão? Tem fogo aí, irmã? Tem fogo aí, moço? Tem fogo aí? Receba o poder de Deus. Receba a glória de Jesus Cristo. Já! Receba o que Deus está te mandando agora! Poder de Deus não aleja, poder de Deus não mata, poder de Deus não faz vergonha a ninguém. Ser cheio do Espírito Santo é privilégio para a igreja que será arrebatada. Se você não gosta de poder, então você entrou na igreja errada. Se você tem medo de línguas estranhas, então talvez a casa seja errada. Agora se você vem mergulhar, pode nadar. Recebe, 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 recebe. Agora, agora, agora! 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 Irmão, eu sou liberto. Eu prego com a autonomia de Deus, porque o meu pastor é pentecostal, meu outro pastor, pastor Zé Uelio, tu é pentecostal, eu já vi ele chorar muito, já vi ele levantar as mãos e dar lugar no Belém e abalar tudo. Agora, tem uns lugares que não é fácil. Pensa no gelo espiritual que está tomando conta da coisa. Pessoas calibrando o seu sermão, o que é que você vai pregar hoje? Aí você tem que dizer, não, vou falar sobre as dez visões da Bíblia. Aí um falou para mim, não, tem que ser prosperidade. Aí você diz, não, rapaz, mas Deus vai falar. Aí diz, sermão, Deus não fala, você interpreta. Está brincando com a situação dos céus. Deus, quem pertence o querer ou efetuar? Deus. Houve um belo dia que Maria chegou gritando no casamento, convidado porque eram pessoas ligadas a alguém que ia casar. Aí quando Maria chega perto de Jesus, porque tinha acabado o vinho, ela faz aquela pressão psicológica para que o mestre entenda e faça o milagre do jeito que ela quiser. Jesus olhou dentro dos olhos dela. Ele não repreende. As pessoas pensam que quando ele diz, mulher, o que tenho contigo, pensa que ele está menosprezando a mãe. Não. A palavra mulher, o que tenho contigo, é um respeito a uma senhora. Então ele diz, o que tenho contigo, mulher? Aí ela sai de perto dele, chama os servidores e diz, tudo o que ele mandar fazer, faça conforme a ordem dele. Porque ele diz, meu tempo não é chegado. Agora entenda, olha para mim. Foi fração de minutos que o milagre aconteceu. Ela chegou minuto antes, aonde o efetuado não seria realizado. Quando ela virou as costas, ela disse assim, o que ele manda fazer, faça. Aí ele diz, venham. Quando se aproxima, diz, e daí? O que foi? Diz, acabou o vinho. Ele diz, tem água? Tem talho. Ele diz, tem. Traga água. Aí trouxer a água, ele faz com que a água seja transformada em vinho puro. Para se saborear, para se deliciar. Para ir para casa assim, homem. Isso é coisa do céu. Tem crente, irmão, que quando ele vem na igreja, que Deus pega ele, vai e manda uma benção, benção, benção completa. É gostoso, né? A gente vai para casa saboreando. Hum, hum, que coisa, hein? Você viu lá? Você viu lá? Você viu o que Deus fez? Batizou, salvou, curou, renovou. Água! Vira vinho! Chama os mestres de sala. Quando os mestres de sala chegaram, ele diz, prova. Ali é deboche. É brincar no momento certo. Porque a vida do crente não é só cara feia. A vida do crente não é aquela carranca, parecendo que Jesus faz parte do ministério de Osama Bin Laden. A vida do crente também é felicidade, alegria, desfrutar. Se você crê nisso, manda uma glória para Jesus. Desfrutar, sorrir, ser contente. Quando provou o mestre de sala, disse, é. Mas o melhor é o primeiro. Mas aqui parece que eles têm outro costume. Deixar o melhor para o final. Ele dá aquele sorrisinho sem graça e diz assim, leva. Mas eu só faço milagre no meu tempo. Lembra quando Marta chegou gritando aos pés dele? Se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Ele disse, Marta, eu já te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Cadê teu irmão? Uai, seu app de vídeos curtos.